Dia das Crianças, 5 brincadeiras para live. Jogo 1, loteria. O professor irá escolher uma categoria, exemplo, objetos escolares, objetos de cozinha ou objetos de higiene. Ele irá pedir às crianças em suas casas que tragam de 5 a 10 objetos. O professor terá a mesma quantidade de objetos e fará o bingo, mostrando os seus objetos. Quem tiver os objetos que o professor está mostrando, deverá separar o que está igual ao seu. Ganha quem acabar primeiro. Jogo 2, qual é o objeto? Nesse jogo, o professor terá alguns objetos que estarão escondidos. E ele dará dicas para que os alunos adivinhem que objeto é esse. Exemplo, esse objeto ajuda na arrumação dos meus cabelos. Qual é o objeto? Aí as crianças terão que dizer, é a escova. Ganha quem falar mais rápido as respostas. Tipo 3, dança da cadeira. A professora poderá pedir com antecedência, tá bom? Uma cadeira, uma folha e um lápis. A professora colocará uma música e a criança irá rodar em volta da cadeira. E nessa cadeira ficará o papel e o lápis. Assim que a música parar, a criança terá 20 segundos para fazer o desenho. O objetivo da brincadeira é fazer com que a criança faça o desenho aos poucos. Ou seja, completando-o quando a música para. A professora poderá também dizer, antes de começar a brincadeira, qual o desenho que ela quer que o aluno faça. Jogo 4, quantas roupas eu usei? Para este jogo, o professor pedirá com antecedência de 10 a 15 peças de roupas ou acessórios. Como boné, luvas, meias, casaco, blusa, short, etc. O objetivo desse jogo é fazer com que o aluno se arrume sozinho dentro de um determinado tempo. Sem a ajuda de um adulto. O professor colocará uma música de mais ou menos um minuto. E as crianças irão se arrumar rapidamente. Quando o tempo terminar, o adulto poderá ajudar a tirar as roupas e a fazer a contagem das roupas que cada aluno colocou. Ganha quem colocar mais roupas. Jogo 5, esconde-esconde. A brincadeira acontecerá na sala do aluno. Ele poderá usar as cortinas, o sofá, a poltrona, a cadeira, uma pessoa, ou seja, tudo o que estiver em sua sala. A professora escolherá um aluno que ficará de costas para a tela e contará até 20 para os amigos se esconderem. A professora irá orientar que a criança não se esconda em outro cômodo da casa, somente na sala. Essa brincadeira é bem legal, pois alegrará muito as crianças. Gostou do vídeo? Então se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e toque no sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que saírem aqui do canal. Tchau!